E é assim, né, eu já tinha feito piada com crente, os crentes não gostaram, mas daí tá até, os chatos, né, os que não tão nem aí se divertem pra caralho, os chatos vêm gritar, escreve gritando, que é pis louco, eles escrevem gritando, eles falam, é a língua dos anjos, os anjos tão falando, eu nunca falei uma palavra dessa, eu não tenho ideia do que ele tá falando, e o anjo tá falando, eu não tenho ideia do que ele tá falando, eles reclamam lá no meu Facebook, eu já fiz piada com católicos, eu falei sobre hóstia, os católicos, alguns católicos também, é sempre uma minoria barulhenta, chata, que vem encher o saco, Então teve os católicos que vêm e falam, não gostei dessa piada, eles vêm e falam daquele jeito de, eles falam assim, eles falam, não gosto desse tipo de piada que você tá fazendo, eles falam assim, mais calmo, falei, desculpa, ele falou, não tem problema, só não faça mais, tá bom, e aí eu fiz piada com o espírita, né, e aí eu, não sei se foi uma boa a fazer, né, porque eles não andam sozinhos, sozinhos, né, não, comecei a receber mensagem de uma comunidade espírita grande que tem, né, porra, eu recebi mensagem de uma mulher que é de um centro espírita bem grande aqui de São Paulo, ela falou, Afonso, tava vendo seu vídeo agora, duas e pouca da manhã, sou aqui do centro espírita, eu falei, olha, de antemão, desculpa, ela falou, não, a gente gostou muito, eu falei, ufa, ela falou, não, a gente gostou muito, eu falei, o pessoal, manda um abraço pro pessoal do centro, ela falou, não, os espíritos, porra, e era duas da manhã, duas da manhã, ela falou, os espíritos gostaram, a geladeira fez, pá, eu falei, filha da puta, susto do caralho, eu falei, como assim, ela me explicou, ela falou, Afonso, os espíritos, eles estão entre nós, se divertem, eles ficam felizes quando as pessoas riem, porque quando as pessoas riem, abrem os canais e assim todo mundo consegue fluir, eu falei, abre os canais e abre o meu cu, moço, que agora eu tô com a mão digitando e com o olho na minha outra mão, bem abertão, nossa, que medo do caralho, ela deu risada, não, Afonso, nada a ver, eles gostam, eles gostam muito de comédia, eles gostam muito das pessoas se divertindo, e eu fico feliz por um lado, mas triste por outro, porque eles não pagam pra vir, tá vendo essas cadeiras vazias? No decreto, nós estamos dentro do 40%, mas na vida dos mortos, nós estamos dentro do 40%. Ué, ela falou uma informação que me deixou meio bolada, ela falou que todo ambiente, casa, tem pelo menos de 3 a 5 espíritos junto com você, falou isso, 2 da manhã, eu falei, qual cômodo eles estão agora, só pra eu saber, ela falou, eles sempre estão com você, eu falei, sempre? Ela falou, sempre? Ela falou, sempre? Eu falei, então eles me viram se masturbar ontem de madrugada? Ela falou, sempre? Agora eu bato punheta sempre, eu sei que vocês estão aqui, vocês estão vendo o que eu tô falando, se vocês estão aqui ainda, a culpa é de vocês, eu não sei, vou bater punheta, quem quiser sair, é agora, agora. Caralho, 3 a 5 espíritos, todas as casas, eu moro sozinho, só eu pago alugar, o filho da puta mora de favor. Não, eu tenho medo de espírito, nossa, eu fiquei com um cagado do caralho, eu tenho muito medo, eu não acredito, mas eu tenho muito medo de espírito, duas coisas que eu tenho medo pra caralho, que é espírito e gente que faz harmonização facial, nossa! Não, eu tenho medo de se sentir, não, eu tenho medo de se sentir,